A Rede Furacão acompanhou o último treino do Atlético antes de enfrentar a equipe do Cuiabá. Terça-feira, às 8h da noite, na Liga Arena, em jogo esse que marca o último compromisso da 19ª rodada, a última rodada do primeiro turno da competição. O técnico interino Wesley Carvalho comandando o Cátio Caju na tarde dessa segunda-feira, aquele trabalho técnico tático visando a partida. Trata-se de um confronto direto, já que tanto o Atlético como também o Cuiabá tem 28 pontos. Brasileiro não se tem jogo fácil, né? Nós temos uma equipe do Cuiabá que está vendo bem, de cinco jogos muito bons, e vamos tentar quebrar essa sequência aqui, mas acredito que com a força do nosso estádio, do nosso torcida, dos jogadores bem imbuídos de que temos que fazer uma grande apresentação, nós vamos conseguir vencer esse confronto direto. E aí E aí E aí